E aí, pessoal, vamos embora mais uma caminhada? Vai o trio aqui, ó. O trio Paranadura. Qual cor está cantando aí, pessoal? Eita aí. A árvore caiu ali, logo em cima do chãozinho. Olha a visão, pessoal. Olha a vista. Nossa, a bela descida. Olha aí, pessoal. Olha a vista. Esse dia eu nem tinha me tocado. Aí a minha cunhada falou assim, olha, Elves, olha que vista. Aí eu falei, realmente, dá um cartão postal, ó, para quem tem a visão aí para a natureza. Olha só, que bela a natureza. Olha só, que lindo. Ali na frente. E eu não tinha me tocado. Aí ela falou, olha, olha só que visão linda. É, se não, pessoal, nem só eu tenho essa visão. Olha só. Olha que linda aquela paisagem lá. Olha só. Até que eu não gosto de falar. Olha que lindo. Show, né, pessoal? A natureza é mas que perfeita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, agora tem as norvilhas do Zerim, coisinha fofa, gordinha, pulizinha, coisinha bonita, meu Deus. O pessoal está abandonando as casinhas da onda. Casinha bonitinha, pessoal. Barada da estrada, muitos eucaliptos, dá uma sombra com cheirinho, delicioso. Aqui, pessoal, na beira da rua, olha, na beira da estrada, o peitão de caixa bonita. Vou estudar dentro para vocês verem que aqui está sol. Muito lindo. Vai ter piazão. Sabe, pessoal, às vezes eu, conversando com o meu marido, falo comigo, se algum dia a gente tiver um dinheiro e ele fala assim, ela, vamos comprar uma casa na cidade, no centro, ou vamos comprar uma chácara, ou um sítiozinho. Ah, sinceramente, eu prefiro mil vezes roça, chácara. Porque a roça a gente já sofreu muito quando criança. Mas nem por isso, hoje em dia, eu penso que roça agride a nossa vida. Não, pelo contrário, é uma oportunidade de você trazer aquilo que você aprendeu lá atrás. E hoje em dia, pessoal, tem tanta coisa para você aprender, que você não sabe, você vai em busca, você aprende, né? E é uma oportunidade. Eu sempre falo com as pessoas que eu conheço. Pessoa, hoje em dia, se morar na roça, a minha cunhada também pensa assim, passar trabalho, falar que está passando trabalho na roça, onde tem lugar para você plantar e colher, é porque a pessoa não quer trabalhar, porque roça, simplesmente, você chega, você pode cruzar os braços, né? Serviço todo dia, toda hora. Planta uma coisa, planta outra, colhe uma, planta outra, planta outra, colhe aquela outra, você já plantou. E eu vejo assim, que é muita fartura para quem gosta. Porque roça não é só gostar, né, pessoal? Falar que eu gosto de roça. A roça é você ter peito, ter braço e querer trabalhar, né? E pensa numa pessoa que ama, que ama essas coisas. Então, eu amo demais. Aqui tem um ar, muitas pessoas que podem levar aqui, do lado, fazer propriedade particular, então eu não posso gravar, né? Então, mas é muito legal. Ele está passando aqui por mim. Aqui, pessoal, um vagiro, aqui abaixo, o vagiro, mas nós deixamos onde está a da venda, que estão entrando aqui. Só deixamos ali. Um vagiro bonito aqui, um monte de cavalo ali, os cantos dos pássaros, lá tem hora de fazer uma gracinha, mas está gravando. Agulha. Olha só, pessoal, a pose do meu cunhado, olha. O Zé que está tirando um descanso aí, Vamos embora. É porque tem boi, meu tio, isso tudo mais caralho. Coisa no livro. Então, vem ali na frente, olha como é que é. Olha que lugar lindo, pessoal. Ali atrás, estava tentando ver um lugarzinho para mostrar a cachoeira que passa ali para vocês, mas acho que não vai dar. Vou mostrar só o mesmo no barulho da dela. Olha que lindo. Vocês vão ouvir aí o som da cachoeira, olha, que não tem lugar aqui para mostrar para vocês. eu subi aqui. Ah, ali, Tereza, que linda. Ué, ai, meu Deus, que maravilha. Olha lá, pessoal, a cachoeira. Só que está contra o sol, pessoal, não sei se está dando para vocês verem aí. Olha só que beleza. Acho que foi ali que eu fui. Olha que maravilha. Aparei lá. natureza de Deus, o que é feito. Está aparecendo só ali que eu fui, queimosa. Olha, a pena não vale, caminhar aí, lá da roça. Está aparecendo só. Olha que lindo. Acho que está. Então, está gravando. Foi ali que a gente foi, mãe. Foi. Mas é muito lindo, olha só. Que lindo. Você também foi. Foi onde veio de carro. Ah, não lembro. É, porque é ali. Eu lembro dali, olha. É. É. Muito lindo, pessoal. Sei que nós, olha, nós estamos andando, estamos andando, estamos andando. É ali mesmo. Aí eu, minha filha, minha punhada. Olha só, coisa linda. Pessoal, se tiver ruim a gravação, me perdoa, tá? Porque o sol está vindo contra. Aí eu resolvi subir aqui no barraquinho para olhar, vai se dar para ver. Olha que coisa linda, lá embaixo. Linda demais. Eu sei, linda. Aqui, pessoal, logo na entrada que a gente entrou, é um sítio de Santo Antônio e tem uma fazenda. Lá para dentro a gente foi, a gente voltou para trás. Aí é propriedade particular, não tem como você passar. A gente voltou. Aí eu decidi ali, dar uma olhada. Muito legal. Quero mostrar para vocês, pessoal. Ainda eu mostrei aquela pedreira lá em cima, lá no arco. Lindo. Belas paisagens. Aqui tem um túnel, pessoal, vai começar um túnel aqui só de arco, do lado e do outro. Olha que legal. E que sombra. Essa é uma sombra gostosa. A gente acabou de subir um subidão que tem ali atrás, agora entra tipo um túnel. Que legal. tudo feito pela natureza. Vai até lá na frente. Tchau. Tchau, tchau. 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 tem o ao ao no caminho aqui já saiu do túnel pessoal agora eu me despeço de vocês ainda tem muito chão para a gente chegar em casa ainda tenho aqui uns 25 minutos para a gente chegar em casa mas tá bom valeu por hoje beijo, abraço fiquei na passão